O Tricolor vence de virada e o Urubu, é, você já sabe. Tu achava que ia ser diferente? Claro que não, eles jogam com a vontade de perder danada. Aí no final, ficam mais desesperados que Minhoca Atravessando Galinheiro. E esse treinador vai ficar amarrado nesse time? Ele só vai embora se a sogra piorar. É, o que danada ela tem? Não sei, só sei que foi assim. Rapaz, Gabi Poker tem que fazer a graça dele e logo no primeiro lance já dá uma voadora e uma giratória. Ai, feliz da Costa Oca. Quando ele já sabe que vai perder o jogo, ele fica doido. E olha que o juizão ainda ajudou demais. Diz que foi na bola esse lance. Só se foi na bola do tornozelo de Fábio. E Cano parecia que tava jogando boliche. Isso tá parecendo o jogo da discórdia do BBB. Só tiro, porrada e bomba. Mas vamos embora mostrar gol. O Cebolinha sai costurando e manda no cantinho. Um a zero, Flá. O Urubuzada já achou que ia se livrar do cheirinho. Cano tava doido pra fazer o dele, mas o goleirão como um bode... Do outro lado teve bode também. Gabi Poker fez o dele. Mas não valeu não. O juizão marcou falta nesse lance. Também uns puxavam que desse... Parecia que ele tava querendo trocar de camisa com o outro. Olha os sós aí, ó. Cada um mais feio que o outro. Esse outro tem que comer muito feijão pra ficar com queixo igual o de Pedro. Aí, Chicó, veio o empate do Flu com ele. Germancano. Aí, a Urubuzada começou a ficar mais preocupada que pai de menina bonita. E nem demorou pra virada. Cochilada total da zaga do Urubu. E pirando e vira. Vixe Maria. O desespero já começava a tomar conta do Flamengo. Aí, o Vapo Vapo deu foi um chá bendado em Giovanni. E o clima esquentou. Aí, foi uma confusão danada, João. E sobrou pra quem? O Pitbull que acabou de entrar e foi expulso sem nem tocar na bola o inocente. O Urubu ainda teve seu último suspiro de falta. Mas, Fábio, com 72 anos, se esticou todinho pra pegar. E não deu tempo pra mais nada. Fluzão campeão. E a Urubuzada, com mais um cheirinho, volta pra casa como? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a derrota do Flamengo pro Vasco no Cariocão. Ficou pau demais. Clique aí. Ficou pau demais.